Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse eu tenho alguém assistindo. Hoje eu vou falar sobre A Barraca do Beijo, uma das trilogias de maior sucesso da história da Netflix, principalmente entre os adolescentes. Será que essa trilogia vai ganhar um quarto filme, ou seja, será que teremos A Barraca do Beijo 4? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui, então se você tá curioso, fica aí comigo. E antes de continuar, eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. Chegando o dia 11 de agosto de 2021 na Netflix, A Barraca do Beijo 3 chegou com o status de um dos maiores lançamentos do ano na Netflix, principalmente na parte dos filmes. Pra quem não sabe, A Barraca do Beijo 2 e 3 foram gravadas juntos, por isso que a estreia do filme não atrasou e ele chegou justamente um ano após o segundo filme. A Barraca do Beijo é baseado nos romances de mesmo nome da escritora Bette Hackles e nessa trilogia a gente acompanhou a Ellie Evans, que é interpretado pela Joey King, que inclusive se tornou uma das atrizes mais faladas dos últimos tempos. Que acabou namorando o irmão mais velho do seu melhor amigo e a partir daí a gente viu todo o desenrolar dessa história que vai desde a sua estadia no ensino médio até a sua ida pra faculdade, aquela velha escolha de quem ela ia ficar no final das contas. Mas aí, nós vamos ter um quarto filme que vai poder ainda acompanhar a Ellie na faculdade e toda uma possibilidade de história que a gente sabe que existe? A resposta hoje é não. Infelizmente a Netflix planejou A Barraca do Beijo para ser uma trilogia mesmo, que é justamente toda a história contada nos livros, eles adaptaram todas essas histórias e fizeram o filme. Isso quer dizer que essa adaptação do terceiro livro, ela realmente finalizou as histórias do livro, então caso a Netflix se interessasse por fazer A Barraca do Beijo 4, ela teria que fazer uma história nova ou então fazer um spin-off, ou seja, uma série derivada ou um filme derivado com algum outro personagem nesse mesmo universo, mas não seria uma continuação direta baseada em livro. Alguns veículos da imprensa americana cogito que a Netflix possa querer fazer A Barraca do Beijo 4, ou algum spin-off né, como eu falei, pois o sucesso desse filme é muito grande. Ele é com certeza um dos filmes mais assistidos da história da plataforma e toda essa legião de fãs com certeza gostaria de ver uma continuação. É por isso que apesar de eu falar que não tem nada confirmado hoje, eu não descarto totalmente essa possibilidade. Pode ser sim que no futuro, a Netflix veja todo o sucesso que este filme fez, que essa trilogia fez em sua plataforma e realmente queira fazer uma continuação. Mas o fato é que hoje, nós não temos nada confirmado e que o terceiro filme e aquele final é realmente o final de A Barraca do Beijo. Mas aí você gostou de A Barraca do Beijo 3? Gostou da trilogia no geral? Gostaria de um quarto filme? Ou pra você acha que já deu? A história já foi boa do jeito que foi e realmente já está finalizada? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre essa que é uma das maiores franquias da história da Netflix e que com certeza vai deixar saudade. Aí eu quero te lembrar de dar o like nesse vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. A gente vê já já em mais um vídeo aqui no Tenho Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau, tchau.